Gente, eu preciso fazer um comentário com vocês, porque tem coisa que de fato eu não consigo entender, tá? E a gente não entende tudo mesmo, né? Quanto tempo nós estamos aqui acompanhando a política junto, as coisas do Brasil junto, como por exemplo, eu não entendo o Ricardo Salles sair do PL do presidente Bolsonaro pra se filiar ao Partido Novo, né? A filiação do ex-ministro do meio ambiente de Jair Bolsonaro faz parte de novas estratégias da sigla, ou seja, da sigla do Partido Novo. Eu sei, gente, que o Ricardo Salles não é fácil, mas o PL perdeu uma grande oportunidade, sim, de ter um prefeito na cidade de São Paulo. Então, digamos que com esse bolsonarismo raiz, né? Aí, por exemplo, nós estamos vendo o Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes, o próprio Tarcísio de Freitas apoiando o Nunes, ou seja, o Tarcísio é muito leal ao presidente Bolsonaro, ele não se move de outra maneira, se não junto com o presidente. Isso é muito bom, isso dá parâmetro pra nós, pra na hora que o Tarcísio tomar uma decisão, e quando ele decidir, e escuta o que eu tô te dizendo, o Tarcísio vai ser presidente do Brasil. Vai ser agora, nesse próximo pleito? Não, sabe quem volta pra presidência no próximo pleito? O presidente Bolsonaro. Tem muita gente falando o seguinte, e muitos patriotas, desacreditando o que nós estamos cantando a bola aqui. Vamos lá? Pro ano que vem, 2025, será apresentado um projeto de anistia, já falei sobre isso aqui, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Principalmente os senadores da República que podem anistiar, ou seja, podem dar anistia, podem inocentar, descriminalizar, vamos dizer assim, através de votos, anulando as arbitrariedades do Tribunal Superior Eleitoral que fez do capitão inelegível. Eu disse que muitos senadores da República, muitos senadores da República, vão votar a favor da anistia do Bolsonaro em 2025, porque a partir daí vão poder usar o nome dele pra voltarem a ser senadores da República. A máscara caiu, a casa caiu pra esses senadores, primeiro, os incompetentes, os que não gostam de trabalhar, os traidores, caiu, a máscara de todo mundo caiu. Por exemplo, máscaras como a do Rodrigo Pacheco. O Pacheco, se ele não der uma viravolta política, das duas, uma. Ou ele tá com alguma coisa garantida no governo Lula, algum cargo aí, ele esperava o Supremo Tribunal Federal, mas não aconteceu. Ou o Rodrigo Pacheco, de fato, está cometendo o maior suicídio eleitoral da história. Um camarada que tinha tudo, por exemplo, para ser, se tivesse se posicionado junto com o presidente Bolsonaro, governador de Minas Gerais agora, em 2026. Há quem diga que ele vem como candidato, mas não ganha nem pra síndico de prédio. Então, existem alguns senadores que são uma incógnita, existem alguns que estão aproveitando bastante pra fazer lobby com o Lula até 2025. 2025 é o limite final pra esses senadores incompetentes, esse bando de falso, que precisam capitanear politicamente pra voltarem a ser eleitos, porque o mandato de oito anos já está acabando, lembra? Se elegeram com o Bolsonaro lá, em 2018, ficaram 18, 19, 20, 21, 22, e a primeira parte do mandato agora continua. 22, 23, 24, 25, 7 anos, 26 termina tudo e eles precisam se reeleger. Então, você acha que esses canalhas vão votar contra a anistia do Bolsonaro, sendo que eles vão precisar fazer capital político pra voltar? Então, eu expliquei mais ou menos esse emaranhado aqui pra você, porque é o seguinte, Bolsonaro disputa a presidência da república em 2026, vai ser anistiado, os senadores não vão perder essa oportunidade, quem é que vai querer Lula como cabe eleitoral? É verdade. Então, os caras de pau vão arriscar tudo que eles têm, porque ninguém quer perder o poder. Teríamos o querido Ricardo Salles, que com todo o seu defeito, seu jeitão, muitas vezes tabanado, fala o que vem na cabeça, mas é um baita de um articulador político, poderia ter assumido a prefeitura de São Paulo, verdadeiramente um direitista, um conservador na direita brasileira. Tarcísio de Freitas se reelege governador de São Paulo, Bolsonaro na presidência, Ricardo Salles na prefeitura de São Paulo, ou seja, preste bem atenção, nós teríamos então uma reestruturação da direita pensando a longo prazo. Aí sim o Bolsonaro começando a pensar em sucessão política. Nós teríamos, preste bem atenção, nós teríamos Tarcísio de Freitas engatilhado para a presidência da república, Ricardo Salles na prefeitura de São Paulo engatilhado para um futuro também, ou de repente faria a transição. Tarcísio para presidente, Ricardo Salles para governador. Agora, eu não vejo futuro, estou falando aqui com você, querido, são coisas que eu não entendo. Eu não vejo futuro, por exemplo, no Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo, porque é do MDB, é da turma do Dória, é um prefeito muito fraco, não tem eloquência política, não tem empatia nenhum com o povo, está se mantendo nas pesquisas e com uma pontuação, para quem está com o apoio do Bolsonaro muito ruim, misturado ali com o Boulos, misturado com o Datena, só porque o Bolsonaro está apoiando ele. Mas você vê que é um cara fraco. Então, o novo, com certeza, o novo do Romeu Zema ganha, com a ida do Ricardo Salles, e na minha opinião, o PL perde sem Ricardo Salles, a direita brasileira perde. Ah, mas está lá com o Zema. Nós estamos falando de um projeto aqui, gente, de um projeto a longo prazo, se você sabe muito bem o que eu estou dizendo para você. Dá um like para mim aqui nesse vídeo, é tão importante que você dê esse like, e eu já expliquei para muitas pessoas aqui o porquê do like, pelo simples fato de você ajudar o canal a tomar corpo, e para que você possa continuar recebendo aqui conteúdos de direita. Se você não der o like, não se interagir, você vai ficar recebendo conteúdo de esquerda aí, e as pessoas vão ficar tentando manipular a informação para você. Dê a sua opinião aqui sobre o Ricardo Salles, o que você pensa, se você concorda com esse meu raciocínio, se não concorda, é muito importante para a gente ir esclarecendo as ideias aqui, porque a hora da onça beber água está chegando. Gente, quem é que aguenta esse desgoverno do PT? Quem que aguenta essa taxação, esse monte de imposto que tem feito do salário mínimo cada vez mais fraco frente à inflação? Salário mínimo está valendo cada vez menos. Aí você pensa o seguinte, Rodrigo, você conhece alguma coisa para que eu possa fazer uma renda extra? Eu já trabalho, não quero abrir mão da minha carteira assinada, tudo bem, tudo bem, eu te entendo. Rodrigo, eu estou até que no emprego legal, mas o dinheiro não está dando, minha aposentadoria não está dando. Rodrigo, tem gente à toa aqui em casa, será que alguém aqui poderia me ajudar a ganhar uma renda essa? Você tem uma ideia? Tenho. Aqui, projeto profissão digital. Aqui eu estou com o meu celular aberto, fazendo questão de mostrar para você em tempo real. Suponhamos que eu não quisesse mostrar o meu resultado. Está vendo aqui? Últimos 30 dias. Olha ali em cima lá. Vou abrir. Últimos 30 dias. Ok. Aí, agora sim. R$ 1.389,00. Só que isso aqui não é resultado de 30 dias, não. Está vendo aqui embaixo, selecionado? Últimos 7 dias. Aqui em cima é o tempo corrido. Até agora, R$ 1.389,99. E aqui, últimos 7 dias. Embaixo aqui está o gráfico. Ok? Rodrigo, não entendo nada disso, mas você vai entender. É só clicar aqui no link da descrição. Projeto profissão digital e você pode começar a gerar riqueza. Você não está procurando algo para ter uma renda extra? Não está procurando algo para você colocar alguém aí na sua casa para ajudar no complemento da renda? Rodrigo, mas R$ 1.389,00 não muda muita coisa. Poxa, mas estou falando para você em 7 dias. Quer dizer, quem neste Brasil, trabalhando por CLT, a base de salário mínimo, ganha R$ 1.389,00 sem sair de casa, sem ter que pegar transporte público, sem ter que gastar dinheiro com Uber, sem ter que levar marmita, sem ter que gastar com restaurante, sem ter que... Não, é trabalhando em casa ou nas horas vagas da faculdade, do trabalho ou nas horas vagas em que está em casa alternando aí as suas funções domésticas, é possível você ganhar dinheiro. R$ 1.389,00 parece pouco? A continha já estava pronta, mas eu vou fazer de novo. R$ 1.389,00 vezes 4,00, que são 4 semanas, R$ 5.556,00 em 30 dias, é uma média de salário para você fazer com renda extra. Olha que interessante. Através do projeto Profissão Digital. Como que funciona isso, Rodrigo? Você precisa de um celular e uma conexão com a internet, um computador aí. Tem internet na sua casa? Tem um computadorzinho que está parado aí? Alguém aí tem um celular? Então você já está com 50% de caminho andado e não sabe a mina de fazer dinheiro que você tem nas mãos. Como faço isso, Rodrigo? É aí que está. Você vai clicar aqui no link da descrição e você será direcionado a uma página onde você vai aprender todos os detalhes e técnicas para você também poder fazer resultados incríveis como eu estou fazendo aqui. Esta é uma das plataformas que eu trabalho. Não estou abrindo todas aqui para você. Uma das. Estou mostrando aqui a mais modesta, aquela menos agressiva, para não ficar aqui dando uma de que você vai ficar milionário, bilionário fazendo isso, porque nós sabemos que tudo na vida é uma construção. Então eu estou mostrando aqui o básico, fazendo o básico, aplicando conhecimento básico. Sim, você pode fazer uma renda acima da média de mercado de trabalho, acima da média de CLT, sem sair de casa ou nos intervalos daquilo que você já faz. corre aqui no link da descrição, para de perder tempo. Ei, compartilhando com você, meu filho, o que mais você quer que eu fale aqui, eu não estou tentando te convencer, eu estou compartilhando com você uma oportunidade que muitas pessoas já tiveram suas vidas transformadas. Link na descrição, profissão digital, comece hoje mesmo a ganhar dinheiro. aqui no link da descrição, Obrigado.